Oi, gente! Seja muito bem-vindo! Esse é o AllPopStuff e hoje eu estou aqui para divulgar o Clube do Livro que eu e outros blogueiros queridos estamos montando agora para fevereiro. Hoje é 1º de fevereiro e começa a leitura do nosso primeiro livro do hashtag Clube do Livro 2015. É um pouco sem criatividade, mas a única coisa que a gente encontrou para usar. O primeiro livro que a gente escolheu foi o chamado Cuco, que é do Robert Galbraith ou da J.K. Rowling, caso você queira chamar assim. Ele é um livro da editora Roco aqui no Brasil e já está disponível desde... Imagina, né? 2013! O livro está parado na minha estante de muita gente desde 2013, quando lançou, que ficou todo aquele alvoroço que meu Deus, a J.K. Rowling lançou um livro com o nome de outra pessoa e aí eu preciso ler, óbvio que não li. Então foi uma das decisões do nosso Clube do Livro de ler esse livro em função disso, porque era um livro que fazia o tempão que estava na estante e ninguém lia. E no fim do mês, possivelmente, vai ter um hangout para falar sobre o livro. Você pode entrar lá no Facebook, o link vai estar aqui na descrição, e participar do Clube do Livro, fazendo a leitura dele na versão física, na versão digital, na versão que você achar melhor. Você não precisa participar todo mês, participe quando você achar o livro interessante, ou quando você tiver condições de acompanhar aquela leitura, fazer os comentários ali com o pessoal do grupo e também fazer algumas amizades dentro daquele grupo. E todo dia 15 do mês, a gente vai entrar lá no grupo, fazer uma votação para decidir o livro do próximo mês, para dar tempo do pessoal comprar, encomendar, chegar a tempo e não ter nenhum atraso na leitura do mês seguinte. O que acontece? A gente vai priorizar livros que já tem um pouquinho mais tempo de lançamento. Por quê? Primeiro, é mais barato. Segundo, possivelmente, você já pode ter comprado uma promoção e tem ele ali parado na estante. Então, a gente já fez uma pré-seleção até de alguns livros que a gente vai colocar na lista do mês que vem para a leitura de março. Então, é só ficar ligado no dia 15, que vai ter a votação do livro para o mês de março. E, se você quiser participar com alguma sugestão, também vai ter o campo de sugestões e você vai poder votar. Então, é isso, gente. Espero que, se você quiser participar, fique à vontade. A gente vai te receber muito bem lá no grupo e a gente se vê nos comentários lá do Clube do Livro. Até o próximo! Tchau!